Olá a todos que nos assistem, iniciamos mais um final de semana, mais um começo de mês com muito preço baixo aqui no Compre Mais de Porto União. Leite Longa Vida Líder 1 litro, R$ 3,79 a unidade no clube. Arroz Parbo Diamante 5kg, R$ 19,99 a unidade no clube. Óleo de Soja Cocamar 900ml, R$ 4,59 a unidade no clube. Papel Higiênico Mille com 12, R$ 15,90 a unidade no clube. Café Pó Melita Tradicional ou Extra Forte, R$ 14,79 a unidade no clube. Cerveja Lata Amistel 350ml, R$ 2,89 a unidade no clube. Energético Pet Bale Raiz 2 litros, R$ 8,90 a unidade no clube. Detergente Pó Humo 2,2kg, R$ 26,90 a unidade no clube. Ração Cão Poche 7kg, R$ 22,90 a unidade no clube. Batata 5,59 o quilo. Banana Caturra 1,49 o quilo. Abacate 1,99 o quilo. Pocã 1,97 o quilo. Goiaba Vermelha 5,49 o quilo. Alface Hidropônica 2,99 a unidade. Alcatra Bovina com Osso 28,99 o quilo. Peito Bovino com Osso 12,99 o quilo. Bernil Suíno com Pele 8,99 o quilo. Linguiça Toscana Perdigão 12,99 o quilo. Para você que não faz parte do clube do cliente, venha até a loja e faça seu cadastro. Assim você terá um grande desconto no final da sua compra, economizando muito mais aqui no Compre Mais de Porto União. E aí Tchau, tchau.